Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Francis Nunes. Que legal que você chegou aqui comigo até o final da leitura. Muito legal, estou muito feliz com isso e quero te convidar a conhecer mais sobre o nosso trabalho, a conhecer mais ferramentas que a gente traz para você. E para isso basta acessar www.francisnunes.com e aí você vai encontrar lá o nosso blog e vai encontrar também outras soluções. Eu quero dar um destaque agora para o nosso livro Filhos Felizes, Pais Realizados e também para o nosso livro Crash. Esses dois livros vão complementar o que você leu até agora. Tenho certeza que você vai gostar e essas mensagens vão impactar a sua vida. É isso aí, nos vemos por aí e lembre-se, você é responsável por seu sucesso. Tchau! E aí 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 E aí